Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a flexão dos verbos em três partes. Primeiro, nós vamos ver a flexão do modo indicativo, que é a maior, depois o modo subjuntivo e, por fim, do modo imperativo. Então, o modo indicativo, a certeza da ação, nós temos o presente do indicativo, cuja conjugação é assim, eu falo, tu falas, ele fala, eu bebo, eu sou. Cuidado com os verbos irregulares. O representante de um verbo irregular aqui é o verbo ser. O verbo falar como verbo regular, que mantém uma conjugação fixa e o verbo ser, que possui em alguns momentos uma conjugação específica. O presente do indicativo é aquele tempo mais intuitivo para a gente, né? A gente utiliza para fatos reais, presentes atualmente, ou também para verdades gerais. Exemplo, sou linda, entendeu? Hoje, amanhã, ontem, a terra gira em torno do sol. Essas verdades inequívocas, usamos o presente do indicativo. Agora, para o passado, nós temos três passados. Pretérito é o nome do passado, pretérito. Pretérito perfeito, uma ação pontual. Aconteceu e acabou no passado. Ontem, estudei inglês. Ontem, falei bobagem. Quer dizer que eu não falo sempre bobagem, né? Que bom. Então, ontem eu falei uma bobagem específica, acabou, que ótimo. Então, ontem eu fui chata contigo. Então, é uma ação isolada no passado. Agora, se eu falar que eu estudava inglês, que eu era chata, ou que eu falava bobagem, essa ação foi prolongada, o pretérito imperfeito, uma ação que se, ó, prolongou. Então, eu falava, eu bebia, eu era. É o vá, a desinência vá. Falava, cantava, amava. Que indica o quê? O pretérito imperfeito, essa ação prolongada no passado. Sabe? Ontem eu fumei, é um ato isolado. Ah, eu fumava. Tipo, não fumo mais. Uma ação prolongada no passado e que acabou. Um hábito no passado. Então, vá, bebia, sorria, tá? É também a desinência ia, eu era. O pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra no passado. Eu falar uma bobagem antes de você entrar na sala. Uma ação anterior a outra, certo? Rá, falar, beber, eu fora chata antes de começar a aula. Tá? O pretérito mais perfeito. Aí, eu tenho o indicativo, o futuro. Há dois tipos de futuro. Quando eu digo que eu casarei com aquele cara o ano que vem, eu tenho plena certeza disso, certo? Pois é, eu casarei, eu serei feliz. Agora, ah, eu casaria com ele. Aí, já é um futuro meio condicionado. Se ele quiser casar comigo. Então, eu iria, desinenciaria. Eu seria feliz se passasse no vestibular. Então, é um futuro, mas condicionado a uma ação anterior acontecer. Você passar no vestibular e ele querer casar comigo. Eu casaria, eu seria. Então, fica uma situação mais hipotética. Chamamos de, inclusive, futuro condicionado. É o iria, tá? Falaria futuro do pretérito. Falarei o futuro do presente. Hoje, eu tenho essa certeza. Então, agora, nós vamos falar da flexão dos verbos do modo subjuntivo, tá? O que é o modo subjuntivo? É o, ah, se um tio eu casar, quando eu casar, ah, se eu não tivesse casado com aquele cara, tá? Lamento, hipótese, vontade, ou tentar reverter um quadro que já não dá mais. Então, o modo subjuntivo sempre indica uma ação hipotética, lamento, vontade. Sempre há uma palavra, uma expressão que agregue exatamente essa informação de hipótese. Espero que, talvez... Eu coloquei o que para nós conjugarmos o presente do subjuntivo. O se, como conjunção condicional, típica do modo subjuntivo. Se eu falar, se eu falasse, certo? E o quando, que também é uma marca de hipótese no futuro. Então, comigo, tá? Os mesmos verbos que nós vimos no modo indicativo, agora no subjuntivo. O verbo falar e o verbo ser. O verbo falar é um verbo regular e o verbo ser, o verbo irregular. Comigo, espero que você fale bem. Espero que você seja feliz. Pelo amor de Deus, não existe o seja. É seja. Espero que você seja feliz. Tá? Então, fica a desinência A para os verbos em er. Seja. E a desinência E para os verbos em ar. Fale. Estou com um lamento no passado, uma dúvida. Ah, se eu falasse melhor naquela entrevista, talvez me contratassem para um emprego. Ah, já fui, né? Pois é. Ah, se eu fosse mais simpátia com aquela pessoa, talvez hoje ela me convidasse para a festa dela. Não fui, dançou. Né? Então, você fica lamentando o que aconteceu. Tá? Ou projetar para o futuro. Ah, se eu passasse no vestibular. Não é isso? Então, é o preteto imperfeito do subjuntivo. E o futuro? Hipóteses futuras. Quando eu passar no vestibular, quando eu falar bem, quando eu for à Europa. Então, você projeta. É o se eu for ou quando eu for. Sempre com a desinência R. Vamos conjugar comigo? Se eu falar, se tu falares, se ele falar. Se nós falarmos, vós falardes, eles falarem. E com isso, eu termino aqui a flexão dos subjuntivos. Flexão dos verbos, último tópico, modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem. Mas não é só ordem, não. Tá? Assim, faça isso. Pode ser uma sugestão, pode ser um pedido também. Tá? Pode ser uma coisa assim mais carinhosa. Ah, puxa. É. Assista esse vídeo, né? O imperativo não tem passado e nem tem futuro. Imagina você, eu mandar você fazer alguma coisa ontem. Não existe isso, né? Então, só existe o presente. E há uma interação muito importante. Os vestibulares amam de paixão cobrar no imperativo a oposição tu e você. Porque aqui tem o você. São duas segundas pessoas, tá? Você pode lidar com a segunda pessoa, a pessoa com quem você está conversando. Como tu, não é verdade? Ou como você. Na conjugação do imperativo do tu, você vai usar a forma do presente do indicativo sem o S. Lembrando, eu falo tu falas, tiro o S. Fechou? E no você, tá? Você vai usar a forma do presente do subjuntivo. Esse que nós vimos agora há pouco. Tá? Então, espero que você fale, né? Fale você, tá bom? Tranquilo? Para o imperativo negativo é mais fácil, bem simples. Você vai pegar exatamente as formas do modo subjuntivo, tá? Do presente do subjuntivo e colocar o não na frente, entendeu? Não fale tu, não fale você. Então, a maior confusão fica no imperativo afirmativo em que há uma mistura dos dois presentes. Do indicativo sem o S e do presente subjuntivo integralmente, tá bom? Pessoal, então é fundamental que vocês leiam a aula escrita, tá? Que você confere aqui no link do canal, tá? Ok? É muito importante porque tem a conjugação inteira. Portanto, se inscreva no canal e curte o vídeo.